Seu garçom faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga aberta Um guardanapo, um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vai perguntar a seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa Não me levanto e nem pago a despesa Vai pedir ao seu patrão Uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palito E um cigarro pra espantar mosquito Vai dizer ao charuteiro Que não empreste uma revista, um cinzeiro e um isqueiro Seu garçom faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga aberta Um guardanapo, um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vai perguntar a seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez Para 344-333 E ordene ao seu Osório Que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Se eu gasto me empreste algum dinheiro Que eu deixei o meu como bicheiro Vai dizer ao seu gerente Que pendure essa despesa no cabide ali em frente Telefone ao menos uma vez Para 344-333 Para 344-333 E ordene ao seu Osório Que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Se eu gasto me empreste algum dinheiro Que eu deixei o meu como bicheiro Vai dizer ao seu gerente Que pendure essa despesa no cabide ali em frente Se eu gasto me empreste algum dinheiro Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga Peço um guardanapo Um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita Com muito cuidado Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vai perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Boa Amém Legenda Adriana Zanotto